A CIDADE NO BRASIL 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 3, 2, 1, vai Bom, como a filhinha falou Nós estamos aqui na USP O papai veio ver umas coisas aqui Do mestrado dele Então sol danado, com calor E daqui a pouco nós vamos almoçar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 3, 2, 1, vai 3, 2, 1, vai Oi, gente, o nome é Lula A gente está no março Museu de Arte Contemporânea Ó A gente vai fazer um papai Pra gente ver isso aí Da parte da Mônica A gente vai dar a Mônica agora Mamãe, eu estou morrendo de saudade de você Queria que você estivesse aqui comigo Um beijo, tchau E a Mônica não se rui A PINCARAMENTE A Mônica não se rui A TIA A Mônica não se rui A TIA A Mônica não se rui E a Mônica não se rui E a Mônica não se rui A TIA A Mônica não se rui Pra você rui Agora me chama a TIA Oi, gente Fala É, agora eu vou tentar escalar, né? Se meu pai me ajudar a puxar Eu acho Vai, vamos ver isso Pai Quando você então Pai 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 T Pai Não, foi no Gilá, foi no Gilá. Não, nesse não, aí. Vai. Mole. Anda. Aqui, ó, dá o impulso, não, assim não. Põe a mão lá. Dá o impulso, um, dois e vai, dá o impulso. Isso. Com o pé, não. Segura lá, segura lá em cima. Na ponta com a outra mão, aí não te dá apoio. Isso. Agora põe o pé no meio ali, ó. No do meio. Isso. Então põe aqui, ó. Moleza. Vai. Dá sim. Olha pra mim não, vai, ó. Põe o pé ali no outro lá, ó. Isso. Agora dá o impulso e pega naquele outro lá em cima. Não, na corda você nunca deve segurar a seguida. Burrinha. Burrinha. Por quê? Por quê? Não vai? Não vai, porque ela não deve ser bonitinho. Ô, pai, dá licença. Ô, pai, deixa eu parar de arrumar, rapidinho. Aí a gente não vai se encaixar. Por quê? Por quê? Sim. Por quê? Isso. Veja게. O que é isso? O que é isso?